Fala my friends, tudo bem com vocês? Rapaziada, Marshall de volta aqui para mais um episódio de Modo Carreira com o Manchester United aqui no FIFA 2019. Você tá gostando? Tá curtindo? Então já para de perder tempo, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, se estiver chegando agora, pare de perder tempo que o canal tá ficando top, rapaz, o canal tá ficando cada vez mais legal, beleza? Vamos parar de enrolar, me segue lá nas redes sociais se você não tá seguindo e agora sim vamos lá pro vídeo. Começar o vídeo mostrando pra vocês o calendário, hoje teremos um jogo importante aqui contra o Chelsea, depois mais um jogo contra o Leicester City e depois jogo contra o Manchester City, classe Casso, classe Casso que a gente tomou uma entubada, será que a gente vai conseguir devolver no jogo de volta? Eu não sei, eu não sei, se liga aí ó, nós perdemos por 3x1 cara, 3x1, eu quero devolver essa parada, vou conseguir? Não sei, então acompanha o episódio até o final pra saber, beleza? Olha que interessante rapaziada, o Sérgio Ramos saiu do Real Madrid e foi pra Juventus cara, foi jogar ao lado lá do CR7 ó, Juventus vence corrida e contrata Sérgio Ramos, pô que da hora mano, que da hora. Então antes de mais nada, eu já vou fazer o nosso jogo aqui contra o Chelsea, pra ver se eu recebo alguma proposta dos nossos jogadores listados, beleza? Daí, Davi Luiz com o número 1, nós aqui com o número 2 cara, será que eu vou de número 2? Eu vou de número 2, o Rosinha, será que vai dar sorte? Espero que sim, se liga aí, a galera tá mais ou menos cansada, mas aí eu vou tentar poupá-los no jogo contra o Leicester City, pra vir com força total lá no jogo contra... quem que é? Duas horas depois... No jogo contra o City, rapaziada, aí a gente vem com força total lá no jogo contra o City, até me fugiu o time da cabeça, beleza? Então, tá aí ó, lendário, 5 minutos, o tempo tá nublado, os jogadores são esses, não vou trocar ninguém, bora pra partida. Bora lá então, rapaziada! Os times já entraram, olha o Derrê, dando aquela estalada no pescoço, se liga, vai rolar a bola, 0x0, a bola é do Chelsea. Olha o Chelsea, vem chegando o Bale, rapaziada! Smalling, tira de lá, tira de lá, mano! Escanteio aqui pro Chelsea, bola na área no primeiro pau, Maguire! Boa, afastada Maguire, seu mito! E o lançamento aqui pro Bale foi maravilhoso, foi maravilhoso! Vamos tentar segurar o Bale aqui, se liga, ele achou que... Olha, voltou, voltou no Bale, olha o Bale jogado aqui na linha de fundo! Opa, eu roubei a bola, mas ele foi esperto e tirou de mim, hein? Boa, Bruno Fernandes, olha isso! Ai cara, adiantei demais! A bola era boa, mas eu adiantei demais, mano! Olha o Rashford! Rashford, nossa, mano! Perigo, 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 Marshall! Olha a bola nas costas do Grimaldo, buscando o Bale, na velocidade! Ih, rapaz, ih! Ah, mano, eu não acredito que eu caí nessa das miliqueta! Luzamento! Smalling, tira, boa, mano! Boa, mano! E agora vem Chelsea, o Chelsea não sai daqui! Ai, The Rea! Obrigado, cara, obrigado! De Gea é mito! De Gea é mito demais! Vamos! Chelsea! Bola na área! Tira, 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 tira! Boa, De Gea saiu de soco! Olha o Icardi na entrada da área! É contra o Kanté, a bola foi no meio! Covatite! Ai, ai, ai! Isso! Nossa, Smalley, você tá jogando muita bola! Você tá jogando muita bola! Vamos, Bruno Fernandes! Ai, caramba, mano! Eu esperei demais! Caramba, molecada! Ai, a entregada do Marshall na trave! Vai sobrar com o Willian! Não acredito que eu tomei esse gol! Eu não acredito que eu tomei esse gol! Tem que dar minha entregada, cara! Tem que dar minha entregada! Nossa, cara! Incrível, cara! Incrível, 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 incrível! Olha aí a jogada do Rashford na trave! Tem que sobrar nos pés do Willian! 1 a 0, Chelsea, rapaziada! Final de primeiro tempo, rapaziada! Eu tô perdendo! Tô lá atrás do placar! 1 a 0 pro Chelsea! A cagada minha aí! Mas fazer o quê? Vamos tentar recuperar essa parada! Vamos tentar! Eu não vou trocar ninguém por enquanto, não, mano! Vamos manter o time, porque o time tá jogando bem! Olha o Chelsea! No tic-tac, rapaziada! Rashford, bacaioco! Ele não bateu, ele não foi pra onde eu apontei pra ir! Bola no Neymar! Cruzamento! CR7! Tentou ajeitar pro Icardi! Toma! O empate! Boa, mano! Lito Icardi! Que jogada! Olha aí o Neymar, cruzou, mandou lá pro CR7! Ele ajeitou de peito, cara! Ajeitou de peito! Ainda bem que deu meio errado pra defesa, igual deu pra mim ali! E o Icardi chegou primeiro que o Davi Luiz na bola e empatou o jogo! Olha o Toni Kroos, boa bola pro Bruno Fernandes! Já mandou de primeira pro CR7! CR7 em cima do Davi Luiz! Davi Luiz ficou pra trás! Tem aí! O Icardi dominou, bateu, tá lá! Virada! Ah, virada! Ih, Icardi também é do samba? Olha! Oh, Icardi! Icardi tem giga, rapaz! Tá pensando o quê? A bola do C... Ai, cortei! Ai, cortei! Maus! Maus, rapaziada! Foi mal! Nossa, o Beio livre! O Beio livre! Caramba, mano! Malemar virei o jogo, o Beio foi lá e empatou de novo, cara! Que isso, rapaziada! Olha aí a minha defesa, mano! O Beio tava livre, sozinho, sozinho! Encheu o caneco! Encheu o pé, sem dó nenhuma! Dois a dois, tudo igual! Final de jogo, rapaziada! Não deu pra mim, mano! Não deu pra mim! Se liga, Chelsea finalizou sete vezes! O Manchester United finalizou quatro! Das quatro, eu acertei as quatro e fiz dois, cara! Tá bom o aproveitamento, mas... Pô, cara! Dava pra ter ganho, hein! Bora pro treininho da semana, molecada! BC, BC, BC! É, 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 é! Mal, mano! Dá uma olhada aí com isso daí, ó! United permanece na primeira colocação aqui da Premier League com 47! Chelsea vai a 29! O Liverpool 43! Tá perto, tá perto! Após errada, recebi aqui uma oferta, mais uma, na verdade, pelo Romero, cara! Ele não quis sair a primeira vez! Eu vou tentar delegar, ele vale até 10 e 100! Eu vou mandar delegar essa parada aqui e tentar aqui, pelo menos aqui uns... Opa, 100 não dá, né, mano? Pelo menos aqui, umas 10 milhas! Vamos ver se a gente consegue arredondar aqui! 10 milhõezinhos aí no Romero, quem sabe! Jogo agora contra o Leicester City, mano, molecada! Leicester City, mano! Agora o bicho vai pegar, ainda bem que a gente vai jogar em casa! Mas vamos lá! Oh, meu Deus! Eu já cliquei! Rapaziada, eu cliquei sem querer, mano! Cliquei sem querer, porque como eu falei no jogo anterior, eu queria colocar os jogadores do banco pra jogar, não era pra irmos com o time principal, cara! Porém, se eu mexer agora, eu vou gastar as três substituições, cara! Vou dar uma segurada e troco no segundo tempo! Vou fazer o quê? Apertei sem querer, acontece, né, mano? Então bora lá pro jogo, 0x0, rola a bola, é em casa! Lendário, hein? Vamos lá, United! Rodrigo, Toni Kroos... Olha, tem espaço! Bateu! Ah, caraca, mano! Que defesa linda do Schmeichel, cara! Que defesa bonita, mano! Porque foi embaixo, cara! Chute baixo, embaçado de pegar! Olha! Rapaz, que lindo, hein? Se liga, rapaziada, descanteio! Kroos cobrou! Icardi! Defende! Defesaça! E na sobra... E na sobra... Olha só, cara! Pegou de três velas, três dedos, mandou quase aqui, Jundiaí! Toni Kroos... Viu bem? A subida do Bruno Fernandes! Se liga, cruzamento pro Icardi no meio, é pênalti! Penalidade máxima pro United! Caril! 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 Sei lá, Caril! Não sei como é que é a pronúncia, mas o cara fez o pênalti aqui, se liga, a jogada do Bruno Fernandes no cruzamento. Carrinho criminoso por trás, é pênalti, eu achei que deveria levar um cartãozinho, mas não levou, não levou. Agora é chance pro CR7, olha a cabecinha dele, pra onde que ele vai bater? Vamos lá, CR7, partiu CR7 pra cobrança, olhou pro lado, bateu no outro e o Schmeichel não foi na dele e pegou, pegou o Schmeichel. CR7, se liga, olha aí, ai mano, o cruzamento não deu certo, perdi o pênalti com o CR7, mano. Vamos CR7! Boa bola, Icardi, isso, Bruno Fernandes, olha, a subida do Semedo é boa, subida do Semedo promete, bolão, no CR7, tem o Icardi, ah, Icardi, eu não acredito que você não dominou essa bola, irmão, não acredito que você não dominou essa bola, cara, que isso, foi péssimo, foi péssimo, olha aí, olha aí, olha aí, o Leicester, boa Grimaldo, boa Grimaldo, Neymar, ah, Neymar do céu, passou errado o Neymar, Toni Kroos fecha, vamos, 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 ah, jogada, pelo amor, ah, não, ai, 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 estamos atrás do resultado novamente, mano, Bebou, só porque eu zoei o nome do cara, há pouco, o Bebou foi lá e ficou bravo comigo, falou, ah, Bebou, Marshall, é, você tá me zoando, se liga, Bebou, olha aí, cara, ele tocou, girou, apareceu ali sozinho, cara, que golaço, que golaço, golaço, foi bem, olha aí, e Cardi não consegue dominar a bola hoje, rapaziada, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, ele sofreu o pênalti, mas olha, olha o pênalti que ele sofreu, ele não conseguiu dominar a bola, o cara deu o carrinho e ele acabou sofrendo o pênalti, não quer dizer que ele esteja jogando bem, mano, não é possível, cara, não é possível, ó, se liga, ah, tá, olha, mano, que pênalti horrível, que pênalti horroroso, CR7, pelo amor de Deus, CR7, vamos fazer agora, agora sim, ele olhou, partiu, bateu CR7, tá lá, dessa vez ele não quis saber de olhar pro lado e bater no outro não, ele olhou praquele lado, foi lá, bateu e fez, 1x1, CR7, outro pênalti, dois pênaltis numa partida só, hein, dessa vez ele olhou pro canto esquerdo, foi e meteu no canto esquerdo, boa, olha o Neymar, olha o Neymar, boa bola do Neymar pro Bruno Fernandes, isso, isso, vamos, vamos, Neymar, ai, eu tentei mais um corte aqui e não deu, não deu, mas é escanteio, mano, escanteio, jogada é boa ainda, jogada pode dar bom, se liga, olha aí, puxei a marcação, ai, mano, vai, 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 isso, isso, Neymar, para, 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 isso, vamos, vamos, Rodrigo, Neymar, isso, Bruno Fernandes, Neymar, abriu espaço, bateu, no cantinho a bola do Neymar, quase entrei, mano, quase entra a bola do Neymar, olha, bateu bonitinho, colocadinho, Neymar deu, Neymar não, Ricardo, deu uma agachadinha, a bola passou no cantinho, tudo cominho, molecada, final de primeiro tempo, 1x1 pra cada lado, eu vou tirar o cross, eu vou colocar aqui o ao ar, vou colocar o Romagnoli, cara, ele tá precisando de ritmo de jogo, que ele acabou de voltar de lesão, colocar ele pra jogar também, e vou colocar, cara, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou colocar o CR7, vou tirar o Icardi, que não tá muito bem na partida, apesar de ter sofrido um pênalti, e vou colocar o Martial ali, beleza? Bora lá, bora lá, pro segundo tempo, que eu preciso fazer 3 pontos nesse jogo, agora a bola é do Leicester City, CR7, deixou com o ao ar, primeira jogada dele aqui no segundo tempo, boa bola, pro Semedo, recebeu ao ar, fez o corte, e só o Semedo livre, isso, Semedo capricha no cruzamento, ai, mano, boa bola, boa bola, ao ar bateu, a bola saiu prensada, ah, mano, eu pensei que ia ser escanteio, e não foi, tiro de meta, vamos cobrar direitinho, cara, vamos cobrar direitinho, vou fazer a jogada curta aqui, ó, se liga, lá atrás, ao ar, dominou, bateu, Michael, que defesaça, cara, o ao ar joga muito, rapaziada, esse maluco joga muito, olha o Ricardo, Leicester City, Maguire, essa senhora, que susto, esse atrasado aí, mano, atrasado de peito assim, deu um medo, deu um medo, agora o United sai jogando, ao ar, deixou boa bola com o Rodrigo, vamos, Rodrigo, olha o CR7 passando, olha o CR7 passando, boa bola pra ele, boa bola pra ele, vamos, CR7, vamos, CR7, vamos, CR7, atrás, Rodrigo, olha lá, olha lá a virada, olha lá, a virada chegou, Rodrigo, Rodrigo é o nome dele, Rodrigo foi lá, começou toda a jogada com o CR7, acompanhou, CR7 olhou, viu ele ali, e olha que passe maravilhoso, cara, ele chutou em cima do goleiro, cara, ele chutou em cima do goleiro, ele bateu mal pra caramba, ainda bem que a bola foi forte, o goleiro caiu, tem que tirar essa bola daqui, rapaziada, olha aí, meu Deus, meu Deus, não, 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 isso, sem medo, agora isso, 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 rapaziada, de virada, molecada, o Manchester United consegue uma boa vitória aqui, e vence o Leicester City por 2x1, lembrando que o mito da partida foi aí o CR7, eu finalizei 14 vezes contra 7 do Leicester City, e tô contente, porque são 3 pontos. Agora aquela coletiva de imprensa, porque a gente tem um resultado horroroso, né, de 3x1 que perdemos pro City, molecada, obviamente que eu vou motivar os meus jogadores, quero ver se isso vai surtir efeito, se eu vou conseguir reverter esse placar, eu não sei, mas que eu vou tentar, eu vou. Vamos pra mais um treininho pro vídeo de hoje aqui, F do Kim, mano, pelo amor de Deus, B, C, A, C, foi bem mal menos, bem mal menos. Cara, a gente tá aqui na janela de transferências, eu não recebi proposta alguma, tenho apenas 30 milhas, queria trazer o de bala, mas tô achando que não vai dar, mano, ninguém faz oferta nenhuma, nem no Tony Cross, nem um dos jogadores que estão lá pra venda. Então vamos lá pro jogo contra o City. Eu vou jogar de número 1 e eles também vão de número 1, a gente vai jogar em casa, o jogo de volta é em casa, mano. Claro que eu não vou poder mudar muita coisa, a única coisa que eu vou fazer realmente aqui, eu vou colocar o Ramagnoli de titular aqui no lugar do Smalling, vamos voltá-lo ali como titular e beleza, o restante do time vai assim mesmo no lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, agregado 3x1 pro City, será que dá? Será que dá? Vamos ver. Então vamos lá que é Carabao Cup, molecada. Jogo de volta, 3x1 no agregado pro City, mano. Será que eu vou conseguir reverter? É em casa, mano, é em casa, vamos tentar, vamos lá, vamos dar o sangue, United, vamos vencer. Olha aí, rapaziada. Rodrigo, boa bola, boa bola pro Neymar. Seria importantíssimo o golzinho aqui no início. Neymar trouxe, abriu espaço, fechou 3, cara, fechou 3. O Icardi, na verdade, me atrapalhou ali, mano, eu não consegui fechar as... foi pênalti ainda? Eu não consegui finalizar a jogada antes, porque o Icardi foi pra cima do Neymar, cara. Foi pênalti no Neymar, pênalti no Neymar. Vamos lá, robozão. Bom, CR7 versus Ederson, CR7 contra Ederson, vamos CR7, partiu CR7, bateu, tá lá, moleque! Gol no início, gol no início, 5 minutos é importante, 3x2 no agregado, será que eu vou conseguir virar essa partida? Será que vamos conseguir virar esse placar agregado? Eu não sei, cara, mas como eu disse, eu vou fazer de tudo pra conseguir e eu quero ver você vir comigo aí, hein, mano? Vamos lá. Vamos lá, CR7 faz o bom início, 1x0, 3x2 agregado. Bruno Fernandes, tem a passagem do CR7, vamos, isso, CR7 passou, devolveu no Bruno Fernandes, ele tentou devolver no CR7, a devolução não foi tão boa, mas ele tá brigando em cima do Alexandro, boa, boa, isso que eu quero ver, a garra do United, a garra do United, conseguimos o escanteio aqui na briga, molecada, na briga, mano, na briga, vamos lá, vamos cobrar esse escanteio aqui, vamos, Icardi, vamos, Icardi, confio em você, Icardi, não deu pra ele. Olha a bola, acharam o Sterling, tomei o corte, rapaziada, sanei, ainda bem que a bola bateu no meu zagueiro, é escanteio, rapaziada, é escanteio. O City começa a chegar mais aqui, mano, vamos tirar isso, boa, o City começa a apertar, mano, o City vem pra cima do United, o City vem pra cima, não posso tomar gol, cara, não posso tomar gol se eu quiser reverter, isso, boa, boa, CR7, olha o Icardi, olha o Icardi, olha o Icardi, vamos, vamos o Bruno Fernandes, na velocidade, na velocidade, bate, não consegui chutar, velho, eu não consegui chutar, mano, o Bruno Fernandes deu uma parada ali que não era pra ter dado, mano, Gabriel Jesus, olha a bola pro Sterling, Romagnoli, boa, tira daí, mano, pelo amor de Deus, não brinca, não brinca, velho, olha o escanteio pro City, rapaziada, escanteio pro Master City, vamos, 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 vamos tirar, vamos tirar, boa, Maguire, Maguire afastou, olha aí, Davi Silva, ufa, ainda bem, ainda bem, Bruno Fernandes, boa enfiada de bola pro Cristiano Ronaldo, vamos, Cristiano Ronaldo, vamos, Cristiano Ronaldo, isso pro Icardi, tá lá, moleque, é mais um, eu não acredito, mano, tá empatado, velho, tá empatado o placar agregado, Mauro Icardi, Mauro Icardi empata na jogada do CR7, molecada, olha aí, mano, 3x3 o placar agregado, 3x3, a gente consegue um empate ainda no primeiro tempo, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, falta pro City, molecada, Sané, mandou lá na entrada da área, Cristiano Ronaldo tirou, bola com o Neymar, isso, isso, Fernandes, vamos, Bruno Fernandes, isso, olha que giro, que giro, olha a bola do Neymar, que bolão, que bolão, o Rodrigo chegou no Grimaldo, vai Grimaldo, vai Grimaldo, na velocidade, Grimaldo, a zaga chegou, ele conseguiu, ele fez o corte, Neymar puxou a marcação, ia chutar, ah, o Walker chegou no último minuto, mano, no último segundo o Walker chegou e tirou essa bola de mim, velho, final de primeiro tempo, um primeiro tempo maravilhoso pro Manchester United, rapaziada, maravilhoso, melhor do que isso, cara, só se o segundo tempo for assim também, a gente conseguir essa classificação, fizemos dois gols, finalizamos quatro vezes, o City tá em cima, finalizou cinco, mano, cinco, espero que eu consiga, vamos lá, ai, mano, olha aí o Sterling, DG e a monstro, DG e a mito, cara, DG e a mito, aconteceu um lance bizarro no meio campo, cara, eu achei que foi falta, mas o juiz não deu nada, e ocasionou esse contra-ataque aqui do City, quase que o City toma a frente do placar novamente aqui, mano, vai ter substituição lá no City, ai, cara, James Rodrigues, ele marcou no jogo passado, cuidado tá entrando aí no lugar do Silva, vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado, vamos lá, United, vamos, United, vamos lá, isso, isso, ah, não, ufa, ainda bem que ele pegou mal na bola, recebeu e passou pra ele de volta, boa bola, boa bola, olha aí, olha o CR7, isso, isso, boa, boa pro Neymar, vai Neymar, o Ederson salvou, mano, de defesa do Ederson, cara, fez o corte, mandou pra lateral e vai entrar Lukaku, vai entrar Lukaku, sem lei do ex agora, hein, sem lei do ex agora, hein, sem medo, brigou, saiu em vantagem, agora Icardi, sai de soco, o Ederson tira de lá, Lukaku atrasou, o jogo é bom pras duas equipes, o jogo é aberto, rapaziada, o Walker, olha aí, o City, vem pro contra-ataque, o Sterling, Grimaldo, tá nas costas, ai, 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 ufa, mano, que alívio que essa bola saiu, olha aí, a bola, Lukaku arriscou de longe, De Gea, caramba, velho, só tá dando City aqui, mano, só tá dando City, velho, eu vou ter que fazer substituições, nossos jogadores estão cansados, vou tirar o cross, fazer aquela substituiçãozinha sempre aqui, com o ao ar, vou colocar o CR7, tá fazendo uma partida incrível, cara, não vou tirar ele porque eu confio que ele pode, no finalzinho, fazer alguma coisa, ou a qualquer momento, né, mano, a qualquer momento, vou colocar o Martial ali, e vou colocar, rapaz, eu vou fazer o contrário, vou tirar o Neymar também, ou não, não vou tirar o Neymar, cara, o Neymar também tá jogando muita bola, eu queria colocar o Kim, molecada, eu queria colocar o Kim, mas eu não vou poder tirar nenhum desses jogadores por enquanto, eu vou manter desse jeito, molecada, vou manter assim, vamos lá, United, vamos, vamos, United, vamos, Romagnoli, boa, Semedo, isso, Martial, CR7, olha o CR7, olha o passe, olha a categoria, olha a categoria, olha a categoria, olha a bola nele, dominou pra bater, cara, foi prensado bem na hora, bem na hora, mano, é lateral o United, ele não é, cara, é lateral pro Síria ainda, Rodrigo, ao ar, boa bola, Bruno Fernandes, isso, 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 vamos, Martial, fez o corte, CR7, tá lá, não acredito, não acredito que a câmera parou de gravar na hora do gol, velho, na hora do gol, na virada, molecada, a câmera parou de gravar, mano, desculpa, tá aí a virada, mano, tá aí a virada, caraca, nós conseguimos virar um placar de 3x2 no agregado, cara, é incrível, 3x1, desculpa, 3x1 pro City e o United, ele vai conseguindo virar com direito até a tirada aí, quase, quase ela roubou, o área de 94, mano do céu, não acredito, velho, eu não acredito, molecada, olha o City chegando, Lukaku, a jogada é boa do City, Romagnoli, vamos, 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 isso, Martial tirou, afastou de lá, Martial, vamos, 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 United, vamos, United, isso, mano, nem tirando, olha o De Re, nem tirando a bola dos caras, eu consigo tirar a bola definitivamente, cara, eu roubo a bola, a bola sobra com eles, roubo a bola, a bola sobra com eles, pelo amor de Deus, isso, o Rodri tirou, vamos, vamos, United, vamos, United, olha a bola, Lukaku, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, vamos tirar, que sufoco, que sufoco que o City tá dando no United, molecada, que sufoco, olha a bola, vai, 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 isso, Maguire tirou, vamos, Sterling, ai, mano, vamos, vamos, não deixa, não deixa, ai, chutou pra fora, que jogo é esse, rapaz, que jogo é esse, 91 minutos, rapaziada, mais 3 de acréscimo, vai terminar, vai terminar, vamos, juiz, ergue essa mão aí, juiz, termina o jogo, rapaziada, termina o jogo, molecada, que virada, que virada monstruosa do United, com direito a câmera, para de gravar bem na hora do gol, que jogo foi esse, mano, que jogo foi esse, se liga aí, 8 finalizações pro United, o City veio pra cima, 13 finalizações, os caras acertaram 12, você tem noção? Os caras acertaram 12, mas o United foi mais feliz e conseguiu virar o placar agregado, totalmente desfavorável para 4x3 e classifica-se para a grande final aqui da Carabao Cup. Cristiano Ronaldo foi o jogador da partida, mais do que merecido, 9,5 pra ele? Manos, eu nem acredito, rapaziada, nem acredito, que semifinal, a gente perdeu de 3x1 e virar agora 4x3 no agregado, foi sensacional. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, não se esqueça, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e, é claro, se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal. Vídeo que vem é o último vídeo da janela de transferências aqui do United, espero conseguir aí contratar algum jogador que vocês queiram aí, lembrando que eu tenho pouca verba, preciso de vender pelo menos o Tony Cross aí e mais algum jogador, beleza? Então deixa aí nos comentários, trago de balinha ou não trago? Tento ou não tento? Essa é a questão, porque ele está valendo muito mais do que eu tenho, então não sei se eu vou conseguir comprar o de bala lá, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço, tchau! Tchau, 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 tchau!